O Rino era um arquiteto contemporâneo, muito ligado ao movimento moderno. Cada um de seus prédios era tratado no espaço, no tempo e no ambiente de forma muito responsável. Um arquiteto que se preocupa com a articulação entre artes visuais, arquitetura, urbanismo e paisagismo. São projetos que se destacam pela síntese entre essas várias disciplinas. Se você olhar a variedade de projetos que fez, hospitais, residências, museus, cinemas, uma variedade muito grande de projetos, você nota que o Rino era uma pessoa extremamente preocupada com as pessoas. Ele só pensava em arquitetura. E todo mundo sabia que ele era um dos homens que construiu um caminho para a arquitetura paulista. Então, ver as obras do Rino é fazer a história da mudança de São Paulo nesse período. O Rino é fazer a história da mudança de São Paulo.